Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Fortalecer o turismo interno e promover o Brasil no exterior são apenas algumas das ações do Plano Nacional de Turismo. Sobre este assunto nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação do Turismo, José Augusto Falcão. Olá, seja bem-vindo. Olá, Carol, tudo bem? Ótimo. Conta para a gente como era o turismo brasileiro antes do Plano. Como que era? Na realidade o Plano faz parte de uma proposta que decorre da criação do Ministério do Turismo em 2003. Antes da criação do Ministério do Turismo, a gestão da atividade turística em âmbito nacional era encaminhada pela Embratur, que foi criada em 1966, já tem aí 44 anos. E a Embratur é que respondia pela gestão pública do turismo, o Embratur sempre vinculado a diversos ministérios. A criação do Ministério do Turismo em 2003 responde a uma demanda do setor. Havia uma expectativa de que o turismo tivesse um órgão de gestão no âmbito nacional com autonomia. E com a criação do plano, com a criação do Ministério, os primeiros três meses de existência do Ministério são dedicados à consolidação das referências para a política nacional de turismo. Então, em abril, no dia 29 de abril de 2003, é lançada a primeira versão do Plano Nacional de Turismo que tinha o horizonte temporal de 2003 a 2007. Em 2007 é lançada a segunda versão do plano, Plano Nacional de Turismo 2007-2010, que tem como subtítulo uma viagem de inclusão. Ele foi lançado no dia 13 de junho de 2007 e que dá continuidade à primeira versão do plano. E no plano estão as referências para a ação do Ministério em todo o território nacional para o suporte e fomento para o desenvolvimento da atividade turística. Agora, eu falei agora há pouco que uma das responsabilidades, vamos dizer assim, do plano é promover o turismo interior, no Brasil e no exterior, mas é muito além disso, né? É, na realidade, o turismo é uma atividade econômica da maior importância porque ela tem um grande potencial de inclusão social. O turismo, ele tem um grande potencial de geração de empregos e ocupações a um custo relativamente inferior comparativamente a outras atividades econômicas. Há estudos que apontam isso, os recursos necessários para a geração de uma unidade de emprego no turismo é muito menor do que os recursos para outras atividades econômicas. Além disso, e é importante que a gente fale, o turismo, ele é um grande fator para enfrentamento das desigualdades regionais porque exatamente algumas regiões ou territórios do país que ficaram debilitados economicamente porque em determinado momento ficaram fora dos ciclos econômicos da nossa história e com isso eles tiveram preservado o seu patrimônio natural e seu patrimônio cultural, eles têm no turismo uma possibilidade de inserção no processo de economia contemporânea. Quer dizer, sem precisar romper com esse processo de preservação que se deu exatamente por exclusão dos ciclos econômicos históricos, eles hoje podem se inserir, se reinserir por força do turismo. Isso vem acontecendo, temos diversos destinos onde o ecoturismo e o turismo cultural vêm tendo um grande desenvolvimento por conta dessa reinserção e dessa redescoberta. Então, ele tem, além do potencial de inclusão social pelo lado da produção da atividade na oferta, na geração de emprego e ocupação, ele tem esse grande potencial também de redução das desigualdades regionais. Daí, eu sempre falo que é muito importante que tenha a criação do Ministério do Turismo porque é um segmento da economia que tem uma grande perspectiva para a inclusão social e para a redução dos desequilíbrios regionais do país. E o turismo está diretamente ligado à geração de emprego, renda e mão de obra qualificada. Na realidade, é fundamental. O turismo é serviço, é uma atividade de serviço e onde você tem a presença da pessoa, enfim, como elemento fundamental. A relação é direta entre o consumidor e o serviço prestado. E você tem para a gente alguns números dessa geração de emprego, de renda? O que isso representou para o Brasil nesses últimos anos? Na realidade, o Plano Nacional de Turismo, nas duas versões, ele trabalha com metas. O plano é um documento muito consolidado e objetivo. Ele faz um diagnóstico da realidade, faz uma análise do contexto nacional vis-à-vis do contexto internacional da atividade. Ele define metas, ele propõe para atingir essas metas uma dimensão programática. E temos, na versão atual, temos sete macroprogramas que são fundamentais para orientar as nossas atividades. E ele tem uma dimensão também, que se houver tempo a gente até pode falar, que é uma proposta de gestão descentralizada. Na realidade, o Ministério do Turismo, ele atua em parceria com os governos do Estado, os governos municipais, e ele propõe o fortalecimento de ambientes de gestão onde você tenha poder público, iniciativa privada e o terceiro setor representado, exatamente para que a gente possa ter uma ação detalhada nos territórios brasileiros, legitimada pelos diversos atores que interagem com a atividade. O turismo vem apresentando bons resultados na geração de emprego. Eu estou sem alguns números aqui. Por exemplo, nós tivemos, tínhamos uma meta de geração de 400 mil empregos e ocupações. Eu estou me referindo aí a empregos formais e informais, mas gerados diretamente pelo turismo. E tínhamos uma meta em 2008 de gerar 400 mil e geramos 458. Então, a gente vem, ao longo dos anos, atingindo o que estava previsto. Obviamente que o ano de 2009 é um ano atípico, em função das instabilidades da economia. Provavelmente, podemos ter alguns revés nesses números e precisaremos fazer alguns ajustes. Mas a crise internacional afetou o turismo brasileiro? O mercado doméstico, menos. Eu acho que o que dá efetivamente musculatura para o desenvolvimento da atividade turística no país é o mercado interno, mas o mercado externo é fundamental. Ele gera divisas para o país. E como a crise, a estabilidade econômica internacional, ela se concentrou nos países que são os principais emissores de turismo para o Brasil, então há uma expectativa de redução, que é natural, tanto na entrada de divisas, quanto na entrada de turistas no Brasil. Estava fazendo, lendo um documento da Organização Mundial do Turismo, a própria Organização Mundial do Turismo avalia que deverá haver uma redução em torno de 6, de 4 a 6% na redução de fluxos de turistas internacionais, e isso se traduzirá em uma redução de 6 a 8% na renda gerada, nas divisas geradas pelo mercado internacional do turismo.